Oi, presbítero Lucas, Deus abençoe a empresa, ao amado pastor, que Deus abençoe amar o teu campo, o teu ministério, né? Aquele campo em Deus, que Deus te deu, que Deus abençoe Pastor Luiz, todos os amados convidados Pastor Itamar, que alegria quando vê o Senhor entrar por aquela porta Meu Deus, gente, isso aqui é pastor É pastor Não tem ciúme quando a ovelha dele vem aqui De vez em quando algumas minhas vai lá Porque pastor sarado é diferente Só os entendedores estão entendendo Pastor sarado e tratado é diferente É diferente, ele não inventa Ele deixa, porque ele sabe quem é que Deus colocou em vossas mãos Deus abençoe meu pastor Todos os irmãos E eu não vou falar muito que ainda tem um negócio pra gente martigar Ninguém vai embora Porque assim como Jesus fez com uma multidão lá no deserto Eu não quero despedir ninguém de barriga vazia Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, 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 todos As minhas ovelhas, né? Interessante que muitos estão lá fora E eu tô aqui sentado preocupado E eu abri uma série e falo Não pastor, eles falaram que pode ficar Muitos estão aqui dentro Mas alguns estão lá fora Não pode ficar A gente vai ficar aqui fora Pra dar lugar aos visitantes Que Deus abençoe aos músicos Que Deus abençoe a cada um dos irmãos E, né? A barba da ficam branca 44.1, 41 anos de carreira E o mais lindo de completar 41 anos de vida Atenção Não é somente mais uma primavera É 41 anos servindo a Deus Sem nunca se desviar dos caminhos do céu Glória a Deus! Glória a Deus! Isso é o mais difícil Isso é o mais difícil Tá? 41 anos sem se desviar dos caminhos do céu Graça seja dada ao nosso Deus Hoje eu não vou falar, né? Porque eu prometi para o meu irmão Que eu não ia chorar Mas eu louvo a Deus Pela vida da minha mãe, o pastor de si Minha amada esposa, a minha sonora da Criandiléia As minhas irmãs, os meus sobrinhos Toda a minha família que está aqui Aos amados que estão aí fora Presbíteros Zacarinhas, eu estou vendo aqui Missionária Márcia, eu estou vendo aqui Que Deus abençoe Sebastião, ele chegou ali Presbítero Antônio, eu já falei Que Deus abençoe a todos os irmãos Amém? Vamos ficar de pé? Vamos terminar? Glória a Deus! Vamos terminar essa noite E a festa Atenção, ovelhas A festa continua Quinta-feira estaremos aqui, né? O grande culto de libertação e cura da alma Na continuação da campanha Curados para curar Amém? Quinta-feira, quem vai estar pregando? Meu amigo, o presbítero Lucas Veríssimo Ele começou me imitando Hoje eu digo de antevoltar do Senhor Ele prega mais do que eu Meu Deus! Vem quinta-feira que você vai ver Vem, meus irmãos Quinta-feira, quem vai estar pregando? Meu amigo Amigo é assim